Pensa num lugar especial, num lugar muito bonito, num lugar que te leva até a Idade Média. É, é assim, Cotor, no litoral de Montenegro. A Baía de Cotor guarda uma fortaleza, uma cidade de pedra, toda murada, relativamente grande, porque dá pra se perder dentro, né? E tem um fosso em volta, a entrada não entra carro. É um lugar especial, um lugar muito diferente, você se sente em outra época. E Cotor é recheada de hotéis, de restaurantes, de lugares pra ficar. Tem que tomar muito cuidado pra que você faça uma reserva que atenda as suas expectativas de viagem, porque tem lugares muito simples, de acesso muito difícil, que não agrada, né? Então você tem que cuidar, não seleciona pelo preço, porque em todo o litoral de Montenegro, se custa muito barato, você vai ficar decepcionado. As diárias acima de 100 euros é onde você vai ter uma experiência, um retorno melhor, uma experiência melhor. Nós ficamos num hotel que tinha sido um palácio, né? Então, um lugar muito, muito bonito. E fala um pouquinho sobre a história de Cotor, as paredes desta largura. As paredes eram quase um metro de largura. As móveis eram... Móveis, eram móveis de época, enfim. Cotor é a menina dos olhos de Montenegro. Cotor, geograficamente, ela fica de frente pro mar Adriático, mas ela fica bem protegida em uma baía, né? E com a fortaleza construída pelos bizantinos no século IX, ela era uma cidade estratégica na época, porque dali eles tinham todo o controle do mercado e do trânsito de barcos, de mercadores, enfim. A Cotor, dá pra falar um programa inteiro de Cotor. São três, são várias matérias. Vai e volta a Cotor várias vezes indo, passeando por esse lugar. Fomos mais de uma vez também, porque a experiência vale muito, muito a pena. O mais caro de tudo é hospedagem, né? Porque de carro a gente alugou em Podigórica e viajou, fez várias estradas aí em volta, todas maravilhosas, sempre uma experiência muito interessante se deslocar de carro alugado. Mas a Cotor vai render várias matérias aí. Tem o charme dos gatos. Os gatos, a cidade toda é cheia de gatos e eles cuidam muito dos gatos. Os gatos são uma herança dos otomanos que não gostam de cães, que gostam de gatos. E Cotor, por ter sido dominada há muito tempo pelos otomanos, então ela continua com essa cultura dos gatos. E até hoje esses gatos desempenham um papel importante ali no controle biológico, né? De pragas e tal. Sanitário. Sanitário. E eu subi a tal da fortaleza duas vezes, ou uma vez e meia. Uma fui até lá em cima, a outra parei na metade, deixei o mais novo subir, que fala um pouquinho sobre a fortaleza. A fortaleza é chamada Fortaleza San Giovanni, pelos montenegrinos. No topo da fortaleza existem ruínas que infelizmente foram bombardeadas durante os atritos que tiveram no Golfo, nos Balcãs. Então foi tudo bombardeado, foi uma pena que ficou do jeito que... Até hoje está, digamos assim, mantiveram as ruínas sem restauração. Sem restauração e eles mantêm dessa forma pra lembrar o que aconteceu. Mas ele... Mas assim, pra acessar esse... É uma subida longa, longa e tem três níveis de subida, né? São três entradas pra essa... Pra essa subida nessa fortaleza que fica atrás da cidade morada, né? Sim, é um ponto de observação, né? Então lá de cima eles conseguiam ver toda a Bahia e parte do mar adriado. Cenas espetaculares. Vale um clipe em silêncio só pra assistir. Agora, são três níveis pra subir. O difícil, o muito difícil e o extremamente difícil. O impossível. O quase impossível. Mas escolha o médio aí que pra você ter uma experiência que chegue até o topo, mas que também não sacrifique tantos joelhos. Mas vamos parar de falar e vamos pra matéria que eu acho que vale a pena ir acompanhar. O motor vai render bastante tempo da sua atenção.